Oi, aqui é a Briana do Plant e hoje eu vou te ensinar a fazer um tofu caseiro, do zero, sem complicação, para que tu possa usar ele nos mais diversos preparos. Aproveita e já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações porque vem muita receita boa por aí. Para quem não conhece o tofu, ou tofu, como tu preferir chamar, é um preparo tipicamente feito coalhando leite de soja. Muita gente chama ele de queijo de soja porque ele tem um modo de preparo muito semelhante ao queijo tradicional, a ricota, por exemplo, como tu vai ver em seguida. Ele fica bem neutro e por isso pode ser usado numa infinidade de receitas, mesmo salgadas, doces, rápidas, mais elaboradas, enfim. No fim do vídeo eu vou te dar algumas ideias. Eu particularmente adoro o tofu, ele é uma ótima fonte de proteína vegetal, nutritivo e principalmente faz muita comida gostosa. Mas bora começar a preparar o tofu? O principal ingrediente dele é a soja. Eu sugiro tu comprar grãos de soja orgânicos e não transgênicos se tu puder. Costuma ser barato, tu encontra em redes de supermercado, lojas da Granal e até online. Para essa receita é especialmente importante tu deixar os grãos de soja de molho. Para isso basta lavar os grãos, colocar numa tigela ou pote qualquer e cobrir com água. Eu estou usando duas dígadas de grão de soja aqui, aproximadamente 400 gramas. Os grãos hidratam e aumentam de volume, então use sempre um pote maior para isso. E ah, eles ficam parecidos com feijão mesmo. Em torno de 12 horas são o suficiente para fazer o demolho dos grãos de soja, mas se tu puder eu recomendo que tu deixe mais tempo. Aqui em casa a gente costuma deixar 48 horas, ou seja, 2 dias, e vamos trocando essa água cada 8 ou 12 horas. Porque isso ajuda a eliminar os antinutrientes dessa leguminosa, fazendo com que a gente absorva melhor os nutrientes dela e isso também ajuda na digestão. Não precisa deixar na geladeira, a menos que esteja muito quente onde tu mora. Mas continuando, quando a soja estiver hidratada, tu vai escorrer essa água do demolho ou remolho, lavar os grãos rapidamente e colocar eles no liquidificador junto com água nova. A quantia de água que eu uso é sempre 4 vezes a quantia de grãos de soja cruz. No caso eu estou usando 8 xícaras de água. Nós vamos bater a soja com água o tempo suficiente para que fique o mais homogêneo possível. Se tu usar essa mesma quantia de soja e água que eu estou usando, ou fizer ainda mais, divida em duas ou mais porções para bater no liquidificador, porque não vai entrar tudo de uma vez. Para saber o quanto adicionar, é só olhar o marcador de limite máximo que está escrito no cálculo do seu liquidificador. Depois de batido, vamos coar. É só passar o líquido por um voal ou pano de prato limpo, apertando bem para extrair a maior quantia de líquido possível. Esse resíduo ou bagaço que fica no pano se chama o cará, ou resíduo de soja, e não é lixo, tá? Tu pode usar ele em diversos preparos, como para fazer farofas, salgadas e bolinhos, por exemplo. Se tu não for usar no mesmo dia, pode guardar na geladeira ou para gelar. Agora nós vamos colocar esse líquido em uma panela e ferver para eliminar o sabor desagradável dele, já que a soja estava crua. E sim, gente, esse é o processo para fazer o leite de soja. Então mesmo que tu não vá fazer o tofu e queira fazer só o leite de soja, é importante ferver para tirar esse gosto curva. É bem normal formar uma espuma. A gente vai retirando ela à medida que o leite cozinha. Não é obrigatório, mas ajuda na visibilidade do processo. O leite de soja tem um comportamento semelhante ao leite de vaca, então é legal tu usar uma panela grande para evitar que ele esparrame quando levantar fervura e também ficar de olho porque é bem rápido, uns 15 minutos em fogo médio. Vá mexendo o leite enquanto ele cozinha para não grudar no fundo da panela. Na maioria das vezes vai acabar grudando um pouquinho, principalmente se tu estiver gravando um vídeo sozinha. Mas não tem problema. Quando ferver, desligamos o fogo. Esperamos uns 2 ou 3 minutinhos, mexendo para não grudar, e continuamos o processo que é coalhar esse leite. Existem diferentes formas para fazer isso, mas as mais fáceis, na minha opinião, são adicionando limão ou vinagre, porque esses são ingredientes baratos e que normalmente a gente já tem em casa. Se for usar vinagre, quanto mais neutro, melhor, como é o caso do vinagre de arroz, por exemplo, ou vinagre de alvo. Mas não se preocupa que todos eles funcionam. Vamos adicionando vinagre ou suco de limão aos poucos. Eu começo com uma colher, mexo o leite, adiciono outra colher, mexo de novo, e repito esse processo com 5 colheres para medida de soja e água que usei inicialmente. Mexe de forma circular e de um lado ao outro. Tu vai notar que ele começa a coalhar e formar uns gruminhos. Agora é só deixar descansar sem mexer por uns 10 a 15 minutinhos. Tá pronto quando tu ver que a parte líquida tá transparente, não mais curva, bem dessa forma. Fica feio, mas é isso mesmo que queremos. Finalmente, a última parte, que é retirar o excesso de líquido e prensar o tofu se tu quiser. Se tu não ligar pra aparência final do tofu ou não quiser um formato específico, basta colocar um voal ou pano em cima de uma peneira qualquer e apertar pra retirar o líquido. Já se tu quiser um tofu redondo, retangular ou quadrado, por exemplo, use um pote de plástico qualquer. Como a gente quer que o excesso de líquido escorra, é importante que tenha furinhos na parte de baixo do pote. Tu pode pegar um pote que tu já tenha em casa e furar com uma furadeira, com um arame quente ou com um garfo, por exemplo, o que fica mais fácil pra ti. O meu é assim. E qualquer pote serve, tá? Tu definitivamente pode reciclar um pote de uma marmita ou produto antigo pra isso. Nós vamos colocar o tofu com um pano dentro desse pote, ajeitar e apertar novamente. Como eu tenho um pote com o mesmo formato, eu uso ele por cima pra facilitar. Eu gosto do tofu mais firme porque eu acho ele mais versátil dessa forma, então se tu quiser ele assim também, tem que colocar bastante peso em cima pra ajudar a eliminar esse excesso de água e firmar o tofu. E a, importante, o líquido vai escorrer pelos furinhos do pote, então precisa ter um espaço embaixo dele pra isso. E agora a gente deixa assim por muitos minutos. Quanto mais tempo tu deixar prensando, mais firme o tofu vai ficar. Tu pode ir conferindo pra ver qual a textura que mais te agrada, ou então fazer de acordo com o preparo que tu vai querer usar o tofu. Se for bater ele pra um creme ou maionese, pode retirar antes tranquilamente. Agora se tu quiser que ele fique bem sequinho pra petiscos ou empanados, por exemplo, deixe por mais tempo. Quando estiver da maneira que tu quiser, retire do pote com cuidado, retire o pano também e transfira o tofu pra um pote com água bem gelada. Não se preocupe que se ele estiver minimamente firme, não vai desmanchar. A água gelada, inclusive, ajuda a firmar um pouco mais. E tá prontinho o nosso tofu caseiro. Pode usar ele como preferir, e da mesma forma que o tofu que tu compra pronto, afinal, é o mesmo produto. Eu amo especialmente um tofu mexido. Meu preferido é bem cremosinho e eu já ensinei aqui no canal. Tu pode refogar com vegetais, pode usar em recheios de tortas, pode fazer pastinhas pra passar no pão, maioneses, pode incrementar curries em sopados, marinar e empanar, assar, fritar, enfim. Pode fazer de muitos jeitos mesmo. Inclusive, tu pode fazer doces também, já que a forma natural dele é neutra. Por isso, não esqueça de temperar ele bem da forma que tu preferir. Manter o tofu em água ajuda bastante na conservação, então é assim que tu vai guardar ele em um pote com água. Ele fica bom por até uma semana de geladeira, talvez até um pouco mais. Se tu não for consumir nesse tempo, tu também pode congelar, mas saiba que a textura dele vai ser alterada, ele vai ficar um pouco mais esponjoso. Se não for problema pra ti, tudo bem. O rendimento das duas xícaras de soja que eu usei pra fazer essa receita foi um tofu de aproximadamente 500 gramas. Isso varia um pouco dependendo da quantidade de líquido que tu extrai e elimina quando for preensar o tofu. Mas dá pra ter uma boa ideia. Se tu fizer as contas, vai ver que é barato preparar o tofu em casa, além de simples. Vale a pena. Eu espero que tu tenha gostado dessa receita e faça muito tofu em casa, porque é uma delícia. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, dê um like aqui, se inscreva no canal e me conte o que achou. Lindo dia pra ti e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho